E aí, rapaziada, ó, Caio vai fazer um pipa aqui, ó, já tá ali com a armaçãozinha ali, já fez a armação, ela vai encapar, rapaziada, olha esse pipa aqui, mano, que eu encapei, velho, vou dar um jeitadinho aqui, aqui, ó, ó, você tá precisando da minha armação, ah! Rapaziada, olha esse pipa aqui que eu fiz, mano, latão, peguei as medidas daquele ali, ó, e fiz esse, vou fazer até a comparação aqui, ó, Alô, quase a mesma coisa, a diferença aqui só é a vareta de bambu, mano, que é aquele ali um pouquinho maior, tá vendo? Ó, tirar ele aqui por enquanto. Ó, esquece, deixa ele em pé aqui, mano, tem que deixar ele em pé, o mais brabo da tropa. Rapaziada, nós tamo com o projeto aí, ó, nós só faz pipão, mano, só pipão. Aí o Caio tá fazendo aí, ó, pose, é o pose, é o mal, vadão. O Caio fez essa armação aqui, estilo minhas armação, copiou minhas armação, só que dessa vez ele meio que não copiou não, porque ele fez lá debaixo de fibra, acima de bambu, ó. Aquele ali, rapaziada, que eu fiz, eu fiz inteiro de bambu, mano, aquele latão ali que eu fiz, fiz inteiro de bambu. Ó, eu vou ver aí o cortinho, corte o que o Caio vai fazer. Vou fazer adentro assim, mano, eu não gostava tanto de latão. Agora que eu fiz, rapaz! Agora eu vi como é que é da hora, agora eu vi como é que é seu Caio. Pega o amarelo. Amarelo ali. O Lago vai fazer um V? Vai fazer V ou borboleta? Agora o Caio vai fazer um Vzinho? Vzinho? Tá saindo da cola. É porque é nova, né, essa cola aí. Eu comprei ela hoje. É outra cola. Ela tá inteira, essa aí, né, porque eu comprei outra. Olha aí, no corte, recorte, hein. Então, eu vou te arrumar, Lago. Quanto tempo, Lago, demorou pra fazer? Mostra de novo o que os caras vão fazer. Aquele ali? É. O latão que eu fiz? A rapalhada não tem, irmão. Quanto atrás? Atrás do bambu-bambu? Atrás do pipa que eu achei em banco. Olha isso aqui, tropinha. Vou tirar ele aqui. Olha aqui. Calma aí, tio. É, você tá fazendo o que fazia, Lago. Calma aí, rapaz. É que não tá aí, ó, aqui, mano. É uma hora de encaixar ele aqui, ó. Vou colocar aqui na cama. Decaiu, Valer. Calma aí que a gente ainda vai achar. Aqui, tropinha, ó. Maninho inteiro de bambu, velho, ó. Eu não fuzo. Olha aqui, cara. Cara. Calma aí. Olha aí, rapaziada. Imagina a força que o bambu vai pegar. Fiz um corte, corte maneiro, rapaziada. Mano, o... É o... Hein, Caio? Hum. Você acredita que eu confundi, mano? Na hora de encapar, eu passei assim, ó. Eu colhei de ponta cabeça, velho. A armação. Porque é igual, né, os dois lados. O que você achou, né, Luaninho? Os pipôs vão cair, ó. É, mas é só você que tá fazendo pipa da hora, né? Tá meio tofe. Aí tem a pipa aí, ó. Da Imperial. Tem a Rayona. Aí tem o latão ali, que eu peguei as medidas pra fazer aquele ali. Tem o pipa que tá aqui, ó. Só que deu pra ver ali pelo espelho, ó. Tem a plaquinha ali, ó. Faz tempo já que tá ali. Os caras gostam dos vídeos mostrando os pipa. Olha, Luaninho. Olha essa cola aqui. Fala a verdade, Luaninho. Olha a moral, Luaninho. Rapaziada, depois eu vou fazer um pipa, mano. Só pra fazer o corte e corte. Olha, Luaninho, qual vai ser? Então, corte e corte eu não sei, mas eu vou tentar fazer uma letra. E já fala pros caras aí que esse vídeo, né, que ela grava oito minutos. É, rapaziada, ela grava oito minutos, mano. Senão fica muito louco. Quer que eu paro agora e volte quando você for colar? Não. Tá cinco minutos já. Não. Aqui, ó. Corte e corte. Você faz isso aqui, Luaninho, ó. Sabe por que alguém, se ele tiver vendo esse vídeo, meu amigo de escola? Eu fui conversando com ele e fazendo aquele ali, ó. Muito demais. Fui conversando com ele e fazendo. Eu fui conversando com ele e fazendo meu pipa. Ele até falou, nossa, ficou da hora, hein. Ele gosta de pipa? Ele vai, é aquele lá que você deu pipa pra ele no festival lá? Hum. Que ainda se deu um rai rasgado? Pô, seu, pô, seu, malvadão. Quê? Pega a maçã aí. Pega, mano. A perda com esse ajudante aí, galera. Você não pega? Pra mim ainda. Pô, seu, malvadão. Pô, seu, pô, seu, malvadão. Pô, meu amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre tem um pedacinho. Olha lá. Tem até os detalhes do corte meu ali. Olha lá. Vamos lá. Você fazia assim também? Quer que eu pule o vídeo? Parar? Quer dizer? Calma aí. Tem nove minutos já. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Vamos finalizar.